Sim, o Wokey Dads está de volta! Então galera, primeiro de tudo, vai rolar muito spoiler aqui, porque saiu o último episódio, então aqui ó, spoiler a partir de agora. Eu tô avisando, spoiler a partir de agora. Então assim galera, teve todo um momento de espera, que a gente teve que aguentar, por causa que falaram que não tava pronto esse último episódio ainda. E todos esses meses, por causa da pandemia, por causa desse aguardo, cara, valeram muito a pena. Não sei se teve alguma mudança desse plano inicial deles, porque se não sabe ainda, já foi falado que a próxima temporada do Wokey Dads vai ser a última. Então se eles aproveitaram esse momento de pausa, tá, pra modificar alguma coisa nesse último episódio, já pra preparar arcos pra esse encerramento do Wokey Dads ali. Cara, funcionou tudo muito bem, tá, muito bem. Eu tava muito preocupado, primeiro, com esse último episódio, porque não sabia se eles iam, cara, fazer como eles fizeram em outras temporadas, que é simplesmente assim ó, prolongar o problema, o conflito todo que existe e não resolver as coisas, cara. Eu queria simplesmente que o Wokey Dads voltasse a ser o Wokey Dads e conseguisse resolver os conflitos existentes ali, entendeu? Parar de pôr um gato. Tudo aquilo que aconteceu nos Sussurradores, que, cara, resolvessem agora. Era isso, entendeu? Todo aquele problema que teve pros fãs saírem, que eles resolvessem nesse último episódio. Toda a construção dessa última temporada, né? Na verdade, é das duas últimas temporadas. Todo esse plano dos Sussurradores, cara, tava acontecendo tudo muito bem. O episódio já começa direto, tá, com o prólogo que já tinha sido liberado pela EMC, já tinha sido liberado pela Fox, já tava liberado. Então ele é basicamente aquilo que já tinha sido liberado, tá, até os créditos iniciais. E os créditos, cara, tem uma leve alteração. Ele tem um leve ajuste já, que acho que vai ser o padrão já pra última temporada ali. É uma coisa simples, mínima no começo, mas aí eu achei legal. E aí a gente parte direto já pro conflito, tá? O que que é? Esse plano mirabolante que tá existindo, tá, entre o pessoal que tá preso no hospital e toda a horda liderada pelo Beta, isso tá tudo vindo pra esse confronto, tá? Junto nesse confronto, qual é o grande plano que existe do pessoal do hospital, cara, liderados pelo Padre, tá? O Padre Gabriel é uma coisa que eu não gostava desse personagem de jeito nenhum, da forma que ele tava sendo representado ali. E simplesmente ele tem uma modificação que pra mim foi muito rápida, porque a construção de personagens do Okindé tava horrível. Algo que era muito importante, que era construir um personagem, desenvolver. Inclusive, de uma hora pra outra foi modificado. E, cara, a construção dele tava muito ruim. Mas agora ele tá literalmente sendo o chefe, cara. Ele tá sendo o planejador de tudo aquilo que acontece. E o plano deles é o quê? É conseguir se infiltrar na horda, até o momento que eles consigam passar da horda, tá? E o Luke, ele consegue fazer, cara, um sistema de som pra atrair a horda longe do hospital, pra que todos que estão ali consigam fugir. Então, esse é o plano. Ao mesmo tempo, o plano do Beta é o quê? Cara, invadir esse hospital de qualquer jeito e ter a vingança que ele tanto quer ter. E aí, a partir daí que vem coisas que ficaram incríveis nesse episódio, tá? Primeiro assim, ó, a trilha sonora desse episódio, voltada muito mais pra parte do terror, que é o momento da parte de ação, cara, fechou muito bem. E pra todo, né, essa grande história que é contar esse universo de zumbis, entendeu? E principalmente o Walking Dead. Cara, o Walking Dead tem muito de terror nas primeiras temporadas. Muito. E voltou a ter muito puxado pela trilha, mas não só isso. A trilha reforça a maneira com que eles estão criando toda a tensão desse episódio, que é muito baseado no terror. O que acontece? Todo momento que, por exemplo, dessa cena aqui, onde o Daryl tá passando pela horda, e não só ele, mas outros personagens têm que passar por essa horda, eles estão banhados de novo, né, com o sangue dos zumbis, e têm que passar por essa horda. E esse é um momento muito tenso, tá? Como é que eles saem do hospital? Cara, eles vão pra uma antissala, que é a última coisa onde tem a parte da rua, onde os zumbis estão ali batendo nessa porta. Eles abrem a porta e eles têm que deixar entrar a parte próxima dessa horda que tá ali. E eles, os zumbis passam por eles, cheiram eles, ficam presos dentro dessa sala junto com eles, até o momento onde eles começam de novo a sair, e os nossos sobreviventes começam a sair também, e a missão deles é cruzar todo esse grande estacionamento até chegar na floresta. Então, tipo, essa caminhada, ela é muito demorada e ela é muito longa pra eles. E dentro disso já tem o quê? Pra eles passarem da horda, não é simplesmente passar. Por quê? Porque existem os que eles chamam de peles, né? O que são os peles? Cara, são os membros dos sussurradores que estão ali, colocados como zumbis, que estão prontos, cara, já pra matar eles. Então, eles têm, além disso tudo, de ter que atravessar por essa horda, eles vão enfrentar adversários nesse caminho. E tudo isso, cara, é construído de uma maneira muito boa. Com calma, deixando a tensão crescer, deixando muito bater esse momento de cada personagem tendo que passar pelos zumbis, sem poder ter reações e os zumbis batendo neles e se aproximando muito, é muito, muito, muito zumbi. A horda não tá muito grande. Tem momentos que eles ampliam o plano, o plano fica muito geral. E a gente vê, cara, que agora sim tá tomado, tomado em volta, muito zumbi. Muito zumbi. A horda realmente é muito gigante. Junto a essa passagem toda, continua toda aquela parte que tem do beta, tá? Da comunicação dele com a horda e, nesse momento, eles chegam a fazer coisas além do que tinham sido apresentados no último episódio, tá? Que até a gente já tinha sido colocado um pouco no prólogo, que é o quê? A horda virando pra ele e se comunicando diretamente com ele. Seja falando, seja reagindo, tá? Seja dando alguma informação, alguma dica. E tudo isso, cara, dentro dessa loucura dele. E tu entra junto nessa loucura dele. Por quê? Porque tá muito bem feito. Aí que tá o segredo das coisas. Tá muito bem feito. E o beta, sim, se tornou um personagem, cara, muito interessante porque ele tá cego nesse objetivo dele. E esse objetivo dele, querendo ou não, ele é o mesmo de quando a Alpha conheceu ele. E o mesmo que a Alpha deu muita força pra se transformar no que é hoje. Tudo que o beta é, é graças a Alpha, não é? O elo que existe entre os dois tá muito claro ali. Então, a comunicação que existe dele com a horda, cara, é uma coisa incrível. E até o momento onde ele fica sem reação. Por quê? Porque o plano dos nossos sobreviventes dá certo. Eles conseguem ligar o paralelo de som e conseguem ir levando a horda pra longe do hospital. E nisso o beta fica sem saber o que fazer, entendeu? E é muito interessante porque ele se bate, os zumbis batem nele e ele não sabe direito o que fazer. E ao mesmo tempo ele vai atrás porque ele tá tentando puxar e ele fica um pouco perdido. Isso é muito interessante de ver ele perdendo o controle da situação. Ele não tá perdendo o controle simplesmente da ordem, entendeu? Ou não sabendo como lidar com aquilo ali. Ele tá perdendo o controle da situação em si. Só que no meio de tudo isso, o que acontece? Tem dois personagens que são muito importantes pra tudo que vai acontecer. Lydia e Negan. Primeiro, o Negan, ele precisava ir junto com o grupo, tá? De atravessar a horda. Ele decide não ir, tá? Ele tem o motivo dele não ir e o motivo dele é aquilo que a gente já sabe do personagem, tá? Ele não acredita que as pessoas um dia vão aceitar ele. Então ele não quer, cara, ele não quer tentar de novo ajudar como assim, como ele tentou se infiltrando, como ele tentou matando a Alpha pra tentar mostrar pras pessoas que sim, ele mudou. Ele não quer mais. E ele tenta convencer a Lydia disso. Só que ele tenta convencer que a Lydia fuja, mas ao mesmo tempo que a Lydia, de algum jeito, sirva esse propósito que ela tem. E nisso ele acaba dando pra Lydia, cara, a máscara dela. Dá alguma coisa nela que ela precisa fazer a parte dela também. E essa parte dela, a gente nesse mesmo momento não entende se ela vai fugir, se ela não vai fugir, o que ela vai fazer. Ela simplesmente vai atrás dos sobreviventes também pra se unir nesse grupo pra ajudar em toda essa tarefa que tem de levar a horda dali, entendeu? O que eu não gostei dessa parte, tá? É uma coisa besta, mas assim... Pô, tem várias saídas do hospital. Isso a gente entende porque os... Não só os sussurradores conseguem invadir o hospital por uma entrada paralela, tá? Porque essa entrada paralela antes a gente vê o Daryl e a Carol preparando uma armadilha, que é uma escadaria que existe assim dentro do hospital. Então existe várias entradas saídas porque é um hospital e é um hospital gigante. Ok. Cara, eles demoram muito pra atravessar todo o estacionamento, pra atravessar a horda. E quando a Carol, que é a última a chegar, a passar pela horda, cara, ela vai e ela encontra a Lydia ali. Porque a Lydia tá chegando no mesmo tempo que ela. E a Lydia veio por esse caminho paralelo. E mesmo que ela esteja colocada com a máscara, mesmo que ela saiba desde sempre como lidar com a Olly, como passar pela horda, cara, ela chegou lá brincando, entendeu? Ela chegou lá muito rápido. Então essa foi a única coisa, cara, do roteiro que pra mim bateu, assim, eu... Ah, não gostei, mas ok, tá? Eu entendi o propósito do porquê que o Nigam fez aquilo pra Lydia, o porquê dessa conversa, a ligação dos dois ali existindo e a ligação da Lydia com a Carol, que também é uma parte muito importante por tudo que aconteceu. Cara, e o Nigam no meio disso, ele simplesmente assim, ó, sumiu. Sumiu, não temos mais Nigam, mas até que a pouco o Nigam volta. No meio da pandemia até rolou, tá, com um papo dos produtores dizendo que a Meg não ia aparecer de uma forma concreta nesse episódio, tá, ela não ia estar ali de uma forma atuante, ela ia ser já um personagem que ia ser importante pra próxima temporada e que sim, a gente ia ver alguma coisa dela nesse último episódio, mas que seria uma ponta, ela recebendo aquela carta, ela tendo alguma ação, alguma coisa, mas ela continuando lá pra próxima temporada. Não é, entendeu? E aí entra uma daquelas coisas que podem ter sido, sim, alteradas por causa da confirmação dessa última temporada, tá, isso pode ter sido alterado. Porque, cara, a Meg simplesmente, ela aparece salvando o padre, tá, não, aí que tá. Esse último episódio foi uma coisa interessante que o quê? Eu tava especulando que muita gente ia morrer, tá, que essa batalha ia ser tão épica que muita gente ia morrer. E principalmente, pra mim, o padre era um personagem que sim ia acabar se sacrificando, onde ele praticamente tava fazendo isso e simplesmente ele é salvo pela Meg, tá, a Meg e junto com quem? Cara, com um personagem meio ninja lá que apareceu, tá, que tá junto com ela e a gente acaba descobrindo o quê? Que esse personagem meio ninja junto com a Meg foram os dois que salvaram, tá, o Alden e o Aaron, cara, quando eles foram naquele último episódio encurralados pelos sussurradores. Então foi a Meg que salvou eles, entendeu? E isso tudo ali agora tá claro, ok, tá, ok, eu gostei dessa parte, eu não me preocupei muito, assim, pô, é um pouco Deus Ex Machina do nada, a Meg ter surgido justamente junto com esse personagem que é um ninja meio louco ali, ter salvo. Por que eu vou falar ninja meio louco assim? Porque eu sou um daqueles que conheceu o Okindead pela TV e não tem muita diferença dos quadrinhos, por mais que eu já saiba de muitas coisas diferentes, né, pode estar na décima temporada, muitas coisas que aconteceram diferentes nos quadrinhos, até algumas coisas daqui pra frente que aconteceram diferentes, mas não os detalhes assim, eu sei de coisas, né, no seu geral. Então eu ainda não sei quem é esse personagem que tá sendo mostrado pra mim e na forma que ele foi mostrado nesse momento da série, tá muito Deus Ex Machina, né, ou tipo, ele chegou a resolver um problema que tava acontecendo pra dois personagens e chega e resolve mais um. Por mais que a Meg esteja junto, cara, ele resolveu muito naquele momento ali pelas habilidades que ele tem e tudo mais, então assim, a gente não tem nenhuma morte importante do nosso lado, que era do lado dos sobreviventes, nessa batalha toda época que tá acontecendo. Portanto, gostei muito da chegada da Meg, tá, a Meg é um personagem, cara, muito importante pra tudo que aconteceu e a Lauren Cohen manda muito bem e vai ser muito legal ver ela assumindo esse protagonismo de novo da série, junto do Daryl, junto da Carol, tá, junto de quem mais tá ali colocado, entendeu, principalmente do Negan, ver como é que vai ser essa sequência, né, final da série. E sim, aí a gente chega num momento que é muito importante. No momento final do episódio, onde os personagens estão ali entrando em uma comunhão, a Meg e o Negan estão no mesmo lugar, tá, porque os sobreviventes estão juntos no mesmo lugar. E não mostra nada dos dois, não mostra. Eu sei que não tem tempo, tá, o episódio teve muitas coisas que aconteceram, mas é uma coisa muito importante, muito importante. O embate entre o Negan e a Meg, ele tem que acontecer. Ele tem que acontecer. Ele tem que ter, sim, uma construção que não pode ser resolvida rápido. Tudo isso que eles estão construindo agora, de volta para o Cuidado, tipo, de coerência de criações de personagens, eles têm que manter nessa relação. Eu quero ver esse embate entre o Negan, entre a Meg. Ele tem que acontecer. Então, assim, eles estavam no mesmo ambiente, não mostra eles nem se olhando, nem nada, não mostra a reação de nada da Meg em relação ao Negan, nem dele em relação a ela, tá. Mas eu quero ver, principalmente, ideia da relação a ele. É isso que eu quero ver. E vamos ver, entendeu, tem esses tais episódios que vão ter entre temporada, né, porque a gente sabe que eles não começaram a gravar essa dessa primeira temporada por tudo que aconteceu. a gente sabe que ela vai estrear, sabe, sei lá, quando, em 2021. Então, tomara que uma dessas coisas seja esse tal, né, esse embate, porque ele tem que acontecer. Eles não podem deixar passar. O Cuidado, pelo amor de Deus, não pode deixar passar o embate entre a Meg e o Negan. De jeito nenhum. E aí a gente chega, cara, nos momentos ápices desse episódio, que foi o quê? Cara, a batalha do Beta. E essa batalha do Beta, cara, lembrou até um momento meio Marvel, assim. Porque o Beta tá ali no momento onde a gente começa a identificar, tá, que os sobreviventes estão ali e os sobreviventes tiveram um plano o quê? O som deles, tá, foi danificado e logo depois que ele é danificado eles precisam fugir e os sussurradores vão lá e destroem o som, ou seja, a horda começa a voltar de novo pro hospital. E qual é o plano definitivo que o Daryl decide ali? Que ele não vê um plano melhor, tá? Que eles se infiltrem de novo e comecem a matar os sussurradores, os peles, novamente, cara, um por um. Porque esse vai ser o jeito deles conseguirem, de alguma maneira, controlar a horda, tá? E nesse momento até a Lydia tem uma ideia do tipo assim, cara, eu sei como, porque foi ensinado pela minha mãe a pegar a horda e levar. E levar o quê? Qual é o plano desse levar? Eles querem levar todos os zumbis até um precipício, para que nesse precipício, né, os zumbis simplesmente se atirem e eles consigam se livrar dessa horda gigante. O Beta percebe, tá, e isso foi muito bem feito também, ele percebe aqui, ali, os sobreviventes aparecendo e matando um a um, cara, ele vai matando um a um dos sussurradores. E nisso, quando o Beta vai atrás de um, ele é chamado. E quando ele é chamado, ele vira. Cara, por que que eu falei num momento meio Marvel, assim? Porque quem aparece ali é como se fosse, cara, aquele herói que tu tá esperando que apareça no momento e tem um som junto que vem, um efeito sonoro que vem ali, uma música que vem, que dá força a isso. Cara, é o Negan ali parado. E o Negan parado e parado justamente também com uma máscara, assim, igual aos sussurradores. E o Beta partiu com tudo por cima dele. E ali rola essa luta que eu tava imaginando que poderia ter e acontece, tá, e o Beta vai literalmente matar o Niga. Até que Daryl aparece e o Daryl, cara, executa o Beta. Executa de uma maneira que tá dentro da proposta da série e é uma maneira muito linda porque ele acaba, acaba com o Beta direto, de uma vez só, tá. E daí a loucura do Beta, ela se complementa ainda mais, porque ele entra em todo um momento como se ele fosse um grande profeta de tudo aquilo que tá acontecendo. E até a maneira como ele morre, né, o Daryl simplesmente coloca as duas facas, cara, nos olhos dele. Então ele fica com aqueles olhos abertos, olhos sangrando. E os zumbis, eles, primeiro, no momento que eles vão pegar o Beta, eles retiram toda a parte que tem na máscara. Então, cara, o Beta, ele fica totalmente ensanguentado e com seu rosto aberto, né, as pessoas conseguem ver finalmente qual é o rosto do Beta. e os zumbis, eles vão meio que empurrando o Beta pra trás e o Beta com os braços abertos vai como literalmente um profeta, cara, entrando dentro da sua horda e sumindo no meio da sua horda como se aquilo ali fosse parte de toda essa passagem, desse processo. E tem um rápido flashback que ajuda a contar isso. E eu achei uma morte muito honrosa por um personagem, cara, um vilão, só que um vilão muito bem construído e um vilão que teve um fim muito merecido, mas um final, cara, muito bem construído, assim, e eu gostei muito dessa parte final. E daí sim, os Sussurradores, esse arco deles tem fim ali sim, tá, porque a gente vê a horda sendo levada pela Lydia, daí chega a Carol, a Carol decide, cara, que a Lydia não vai pegar e sacrificar por isso, ela decide que ela sacrificar porque esse sim é o destino dela, mas a gente já sabe que vai ter a série, né, vai ter a série spin-off depois do Walking Dead, onde vai ser a Carol e a Daryl, e a Lydia impede a Carol de se sacrificar, a horda inteira vai pra esse precipício, né, e nesse momento que fica a Lydia e a Carol existe essa comunhão entre as duas, e essa comunhão, ela meio que também com um, cara, um rito de passagem que tem, que é muito legal, muito bonito, que acontece, e as duas não, elas não encontram uma paz, mas elas encontram um momento onde tem um princípio ali que poderia ser uma paz, tá, não é tudo aquilo que elas esperavam encontrar, mas é um princípio que existe. Depois disso até tem uma piadinha entre Carol e Daryl ali sobre Novo México, e já fica dicas do que pode ser esse spin-off, mas daí fica aquela assim, é, a gente ainda tem o Novo México, mas primeiro a gente precisa resolver coisas aqui, a gente tem coisas pra fazer aqui, quem sabe um dia, deixa aquele ha ha ha, já sei que vai ter um spin-off, entendeu? Então, cara, de repente é isso, de repente esse vai ser realmente o caminho deles de partir pra um lugar que seja completamente oposto de onde eles estão nesse momento. E o episódio encerra com duas coisas, tá, primeiro a Connie aparece, a gente vê a Connie viva, a Connie tava desacordada, tava desaparecida e ela tá ali, cara, ela tá viva, ela tá viva. E a segunda coisa é a chegada do grupo de Eudine, tá, junto com o rei, junto com a Eudinico, junto com a princesa, ao ponto de encontro, onde estaria a Stephanie, eles chegam lá, não tem ninguém lá, tudo mais, e eles já tão já sem saber direito como fazer, porque o Eudine primeiro queria desistir porque tinha acontecido um problema no caminho, eles convencem o Eudine a seguir em frente, porque, cara, eles realmente acreditam que aquilo lá poderia ser, assim, uma salvação, podia ser, assim, um contato real que eles poderiam ter, chegam lá no momento que eles tão de novo desistindo, cara, mas desistindo da espera, não desistindo de encontrar pessoas, isso que eu achei legal, assim, dizendo a Eudine continuar procurando sobreviventes por ali, mas não necessariamente ficar parado ali, esperando, né, ainda mais Stephanie, que pra ele, a Stephanie podia nem ter ido pra lá, tá. Simplesmente, luzes são acesas e vários soldados da nova ordem mundial chegam ali e o episódio acaba, né, com nossos quatro personagens encurralados e vai ser muito legal, cara, ver o que é que vai ser a sua última temporada, quem é que tá lá na nova ordem mundial, será que o personagem do Rick vai tá lá, será que, né, de repente, alguém mais vai tá lá também. Então, gente, fica essa expectativa sobre essa última temporada, tá, daqui a pouco a gente vai ter também informações sobre esses episódios que vão ligar essa décima pra décima primeira temporada também, que talvez tragam algumas respostas pra gente, algum caminho que eles queiram contar, se eles vão seguir alguma coisa a mais dos quadrinhos ou não também, então vamos ver, mas, cara, a minha felicidade incrível, extremo, é que o Walking Dead voltou e voltou sendo o Walking Dead, se o Walking Dead voltou sendo o Walking Dead e trazendo muita coisa desse terror e trazendo conclusões pra personagens, principalmente pra Arco, parando com aquela encheção de enrolação e não concluindo as coisas, que é a coisa que, pro fã, era a pior coisa que tava acontecendo nessa série, tá, incrível, adorei, muito boa o Walking Dead voltou, então é isso, galera, deixa aí seu like, aproveita e se inscreve no canal e até a próxima.